A presidente Dilma Rousseff convocou nesta segunda-feira em Brasília prefeitos e governadores de todo o país para apresentar as cinco propostas do Pacto Nacional. O objetivo é melhorar os serviços públicos em áreas como saúde, educação e transporte, além de realizar um plebiscito para que a população participe na realização de uma reforma política no país. O Pacto Nacional proposto pela presidente repercutiu nas ruas. Nós já estamos cansados de tanta política de promessas e não cumprimento que é até difícil acreditar verdadeiramente nesse discurso da presidente Dilma. Eu acho bom ela disponibilizar esse dinheiro para o transporte público, só que eu acho que as empresas de transporte público têm também a parte dela do lucro, tem que diminuir o lucro, não é só o governo dar subsídio. No momento que o governo está estabilizado, que a população mostrou um grande poder de mobilização, o governo tem que mostrar alguma coisa. Então, no desespero, ela está propondo uma grande revolução política. Eu imagino que ela não saiba do que se trata, não teve muito tempo para estruturar isso. Isso tem que ser estudado, tem que ser uma forma que vai apresentar essa revolução. A proposta do Pacto Nacional foi a solução encontrada pela presidente Dilma Rousseff para atender as reivindicações de milhares de brasileiros que tomaram as ruas e realizaram a maior onda de protestos no país nos últimos 20 anos. Obrigado! Obrigado!